Eu te pague a porta e bora, e te mostra a montaí, Quando eu tava agradecendo, ó porta do céu abençoada, Eu te pague a porta e bora, e te mostra a montaí, Eu te pague a porta e bora, e te mostra a montaí, E te mostra a montaí, É o ser rei do oriente Pois a mão é se arrumar É cantar pra quem compreender Pois a tá pra quem conhece É o ser rei do oriente É o ser rei do oriente É o ser rei do oriente Música 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 Ajeita da senhora É o horário de viajar Música Ajeita da senhora Ajeita da senhora Ajeita da senhora Ajeita da senhora Música